Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje o Coronel Alanios aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanios, o cara do pente aí, porque nós temos que falar aqui de Gaio no Street Fighter VI. Sim, Summer Game Fest aí, cobrimos esta tarde, revelou pra gente o personagem Gaio com gameplay completo e o personagem tá da hora demais, então a gente vai fazer aqui a nossa reação e comentar alguns detalhes do personagem que a gente pode perceber, que estão bem legais, entendeu? Então já deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos aí e ficar por dentro de tudo quanto é conteúdo de Street Fighter, porque a gente vai lançar muita coisa desse jogo aqui no canal. Então, sim, bora lá, Alanios, vamos começar aqui com esse trailer delicioso que já está devidamente preparado pra essa galera maravilhosa aqui do canal. A gente vai tocar ele agora, completão, bonitinho, entendeu? E depois a gente vai comentar algumas coisas aqui acerca do gameplay e do personagem. Sim, bora, Alanios, vamos ver esse negócio aqui. Ah, cenário clássico, hein? Hein? Eu não tô me entendendo muito com essa musiquinha ainda, você acredita? É, esquisito, né? É. Olha, mano. Beleza. Você viu o parryzão ali? Nossa senhora, o design do Gael tá muito foda. Ó, isso daí é Street Fighter 5, hein? Você viu um cancel que ele fez ali depois da porrada? E pra continuar o combo? Opa, não notei não. Ah, olha lá, isso aí é o perfect parry ali. Vixi. Nossa, isso aqui é legal. Não tinha visto. Que foda, irmão. Que da hora, mano. Não tinha visto inteiro esse especial aí que ali é da hora, velho. O pentezinho dele, você viu que parece um negócio de uma faquinha que você saca assim? Aham. Olha, eu vou falar com você. Uma primeira coisa que eu tenho que comentar aqui com relação ao Gael é o design do personagem. Tá da hora demais. Eu achei muito foda, velho. Essa barbichinha aqui, o bigodinho, lorinho. A gente tá vendo que os personagens, eles estão bem mais velhos no jogo, né? A gente vê ali pelo Ryu e tal. E o Gael não é diferente, mano. A gente pode ver aqui que ele realmente tá com um aspecto de bem mais velho porque o jogo se passa depois do Street Fighter 3, que a gente já comentou. A gente só não tem ideia ainda de quantos anos, né, Landy? Dá pra ter uma noção, talvez, pelo look. Porque o look usava aparelho no Street Fighter 5. Como ele tá bem diferente ali, dá pra jogar pelo menos 5 a 10 anos no Street Fighter 5 ali. Pelo look. Caramba, eu gostei muito ali desse design novo do Gael, né? A gente tinha visto ali no sneak peek que a gente criou ali, né, Caio? Sim. Mostrando ali naquela imagem lá, né? Reforçando o conteúdo da imagem e as outras coisas que estão lá também. Vamos falar dos movimentos, né? A jaquetinha ali, né? Olha lá, Air Combat Command ali, ó. Tá escrito ali. Sim. Força Aérea, fi. Cenáriozão bem clássico aqui do Street Fighter. Totalmente refeito pro 6. O antes, ele estava dentro da base da Força Aérea. Agora me parece que ele tá num porta-aviões, né? Então, uma pegada Top Gun aí, ó. Exatamente, cara. Muito louca. Olha pra você ver o helicóptero saindo lá no fundo também. Esses detalhes do cenário. O carro passa lá no fundo também. Mano, realmente tá muito da hora em termos de mecânicas, assim. Principalmente de design. Olha essa parte aqui, quando o Gaio dá aquela forçada na hora que ele tanca o soco do Ryu, mano. É muito foda. Tipo, a gente vê a expressão dele na hora que ele tanca o soco. Manja. Por conta da RE Engine, tudo que eles estão trazendo de fotorrealismo pro Street Fighter 6, eu acho que fica ainda mais bonito e bem mais aparente, cara. Os efeitos de tudo que tá acontecendo. E eu vi muita gente comentando essa parada da tinta que o jogo traz, né? Esses efeitos de tinta. Eu, particularmente, gostei demais, mano. Traz um aspecto visual, assim, ainda mais incrível pra mim, tá? Na minha humilde opinião, pro jogo. Eu acho que tem tudo a ver, principalmente com a ideia que eles estão trazendo, né? Estão trazendo a questão da cultura de rua, o grafite. Sim. Então, o lance da tinta, né? Ele arremete ao grafite, principalmente. É uma parada que tá aí desde Street Fighter 4. Cara, olha que coisa linda isso daí, velho. E ele traz uma recompensa visual pra momentos importantes que acontecem dentro da luta. É isso que eu acho que é o mais legal. Então, você tem um parry normal, que o carinha fica azul e defende os golpes, tá tudo certo. Mas você tem aquele perfect parry, que na hora que bate ali na defesa, dá aquele splash de tinta azul. É um parry de 3 frames que dá pra ver ali. Então, na hora que ele dá aquele parry, dá aquele splash azul. E, cara, é muito, muito legal quando isso acontece. Deu pra ver ali também na hora que ele dá o dash cancel ali e solta aquela tintinha verde ali também na hora que bate. Eu acho que esses efeitos... Olha aí, ó, um parry muito louco aí. É esse parry, o que você tá falando? Isso, exatamente. Esse daí, na verdade, é o... Quando você segura o botão de parry, né? Se você olha a frame e a frame, ele tem uma janela de 3 frames. Que se você acerta o parry nesses 3 frames, ele tá com um contorno roxo. Aí você pode ver a tinta azul e a tinta roxa ali, né? Representando esse momento específico, você tem esse parry perfeito. Que abre uma janela muito maior pra contra-ataque e tal. São momentos que recompensam, que marcam situações que você fez um negócio muito difícil e muito legal ali, né? São 3 frames, cara, pra você pegar um golpe. Você quer que o jogo reconheça quando você acertou, né? E é isso que eles tão fazendo, né? Eu acho muito louco isso. Eu quero mostrar um momento aqui que eu achei interessante. Que é um cancel que ele faz no combo. Eu acho que é exatamente aqui nesse ponto contra o Ryu, ó. Quer ver o que ele vai fazer? Ele vai dar uma bica, aí ele vai chegar pra frente e vai continuar o combo. Olha lá, ele usou provavelmente o Drive Rush ali pra poder fazer isso. Isso, exatamente. Sacou? Esse é o nome, caralho. É nesse momento aqui, pessoal. Se liguem, vou até colocar um pouco mais dentro aqui pra que vocês possam ver. Ele usa exatamente o Drive Rush, que é aquela mecânica que a gente explicou no vídeo, explicando tudo sobre o jogo, saca? Aí, ó, ele vai dar a bica, pum. Usou o Drive Rush, olha lá, ó. Foi pra frente e continuou o combo dele, sacou? Muito, muito da hora. E isso vai dar muitas opções legais pra cada um dos personagens do jogo, né, Landis? Eu quero ver se o Gaia vai continuar com os movimentos de segura pra trás, pra frente e soco e tal. Porque ele solta umas coisas numa facilidade nesses combos aí, que às vezes nem parece, né, que ele tá segurando pra trás. Ele fez o Drive Rush ali, deu dois socos e já mandou o especial, que segura atrás, frente e trás frente normalmente, né? Olha isso aqui, Landis, rapidão. Em câmera lenta a gente consegue perceber melhor os detalhes. Isso daqui me lembrou uma ativação de V-Trigger, porque ele fica com os arcos no braço e ele consegue tacar depois. Mas olha o detalhe no rosto, ele fazendo, tipo, soltando o arco. Que foda, velho, que foda. Olha o nível da animação desse negócio, cara. De fato, é o mesmo movimento do V-Trigger, só que eu acho que agora é um especial. É mais cinemático a parada, né? Mas você tá vendo aí que ele tá usando os arcos depois também? E aí acabou, ó. Eu acho que ele carrega esse especial dele, aí ele pode usar até acabar todos os arcos. Aí depois já era, sacou? Ó, volta uns frames naquele parry ali, cara, rapidão. Você vai ver ele com o contorno roxo. Aí, ó. Esse contorno roxo é uma janela de três frames. E se o cara acertar ali, a partir do... Depois do terceiro frame, ele já fica com o contorno todo azul e aí é um parry normal. Emendou um ulti, filho. Já mandou um especial brabão ali também. E ficou da hora, hein, irmão? É. Eu acho que cada personagem vai ter uns três especiais, né? E o Gaio provavelmente vai ter aquele primeiro do Sonic Boom que mostrou. Esse outro aí, que deve ser um level três. E... Olha o tamanho do cara, mano. Tô vendo. Não só o bíceps do bicho crescendo ali, filho. É, mano. Que animal. E, provavelmente, aquele dos ventinhos no braço ali, que deve ser um especial de ativação que ele... Pra você mandar depois ali. Mano, é impressionante. Olha isso, cara. Porque ele manda o Sonic Boom e logo em seguida ele vai, entendeu? Pra poder completar. Ele mandou de longe. Ele tá lá ainda, lá, ó. Em câmera lenta, dá pra ver. Aí depois ele sobe, ó. Que doideira, velho. Tá muito cinematográficos especiais, entendeu? Se liga que ele chuta o queixo do cara, pinza no peito e volta com a outra perna, tá ligado? Mano, e aí os grafite atrás ali, porque ele encerrou a luta com o especial. Esse jogo tá muito bonito, velho. Quero muito jogar pra ver ali se... Ó, o Sweet Blade que você falou, né, Dan? É. Então, assim, eu quero muito jogar ali pra ver se... A sensação de jogar ele é tão boa quanto a que a gente tem acompanhando, sabe, as animações, os golpes e tal. As novidades e tudo, sim. Pois é, mano. Então, assim, Gaio, da hora demais. Curti muito. E isso deixa a gente cada vez mais ansioso pra poder ver os próximos personagens, né, Lannis? Como é que vai ser? Sem dúvida nenhuma. Eu quero ver o Ken. Quero ver o Ken também, carai. Então, galera, agora a gente passa aí a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam desse trailer do Gaio? O que vocês acharam dessa nossa análise, vamos dizer aqui, né, do trailer, pegando esses detalhes ali, frames dos especiais, golpes e tudo. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de tudo relacionado a Street Fighter 3. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente a deixar o seu like e a gente vai se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vamos! Tchau! 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 Tchau!